Olá amigos de todo o Brasil, vamos para mais um resumo da nossa paraxá, mais uma luz para a nossa vida, para essa semana, no oferecimento de Anossim Brasil, o resumo da paraxá Terumá. A paraxá Terumá inicia uma série de quatro das cinco porções que discutem em detalhes a construção do Michicã, o tabernáculo móvel que servia de local de repouso para a presença do Todo-Poderoso entre o povo judeu. A porção completa da semana relata a descrição de Deus a Moshe sobre como construir o Michicã, começando com uma lista de vários materiais preciosos a serem coletados pelo povo judeu para este projeto monumental. Deus descreve a magnífica arca de madeira e ouro que abrigaria as tábuas com os dez mandamentos, completa com sua cobertura deslumbrante, representando dois querubins, anjos com rosto de crianças, um de frente para o outro. Em seguida, Deus entrega a Moshe as plantas do Shul Han, mesa sagrada, sobre a qual os Lehem Rapanim, pães da proposição, serão colocados a cada semana. Seguindo as descrições da menorá de ouro puro que deveria ser feita de um único pedaço grande de ouro, o Eterno descreve a estrutura do próprio Michicã, detalhando a cobertura esplendidamente tecida e bordada, as cortinas, as divisões e as paredes externas móveis. A porção da Torá conclui com as instruções para o altar de cobre e o grande pátio externo do Michicã. Aqui foi Rochia Benavraham, da cidade de Santarém, Pará, Betsefará de Tapajós. Um abraço a todos vocês com muita luz e muita energia nessa semana.